Todo crente tem problemas, mas existe a solução. O segredo do crente é a oração, quando ele está orando, de joelho no chão, o inimigo se afasta e o Senhor lá do seu trono responde a oração. Moisés orou, o mar se abriu, Josué também orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu. Jesus orou ao Pai, tudo está consumado, e a terra até tremeu. Todo crente que ora, tem vitória, meu irmão. Ora sempre às madrugadas, com o seu rosto no chão. Ele sente mais poder, suas lágrimas molham ao chão. Ele fala com os anjos em línguas diferentes. É mistério, meu irmão. Moisés orou, o mar se abriu, Josué também orou, e o sol parou. Elias orou, Elias orou, e o fogo desceu. Jesus orou ao Pai, tudo está consumado, e a terra até tremeu. Jesus orou ao Pai, tudo está consumado, e a terra até tremeu. Jesus orou ao Pai, tudo está consumado, e a terra até tremeu. Eso aí E aí A ovelha perdida era eu Perdida do rebanho do Senhor Mas um dia o bom pastor Ao contá-las descobriu Que ali faltava uma E ali faltava uma E a ovelha que faltava era eu Às noventa e nove ele deixou Do abrisco bem seguro E saiu E saiu a procurar A ovelha que faltava E a ovelha que faltava era eu A ovelha que faltava era eu A ovelha Era eu Mas o meu bom pastor Com o seu imenso amor Saiu a procurar E nos vales dessa vida Me encontrou Me encontrou quase sem forças pra andar E com seu amor nos seus braços Me pegou Tirou todos os espinhos E o meu corpo ele sarou Depois me colocou em seus ombros E de volta pra o rebanho E a ovelha que faltava era eu E a ovelha que faltava era eu E a ovelha E nos vales dessa vida Me encontrou E nos vales E nos vales E nos vales Dessa vida Me encontrou Sem teu viver Até parece não ter solução E as lágrimas Inudam teu olhar Saiba Cristo ainda te espera E com amor anela Outra vez te abraçar Olha a porta ainda está aberta Cuidado Ela pode se fechar Venha correndo Passa como o filho pródigo Que voltou E o pai foi lhe encontrar Volte agora, agora Vem agora E um milagre vai acontecer Vem agora, agora Volte agora Cristo ainda espera Por você Se em teu viver Até parece não ter solução E as lágrimas E as lágrimas Inudam teu olhar Saiba Cristo ainda te espera E com amor anela Outra vez te abraçar Olha a porta ainda está aberta Cuidado Cuidado Ela pode se fechar Venha correndo Passa como o filho pródigo Que voltou E o pai foi lhe encontrar Vem agora, agora Volte agora Volte agora E um milagre vai acontecer Volte agora, agora Vem agora Cristo ainda espera Desce sobre mim Espírito de Deus Desce sobre mim Espírito de Deus Desce sobre mim Desce sobre mim Desce como fogo Desce sobre mim Aqueça este corpo Com o olho da unção Com o olho da unção Eu quero ser fugido Oh, desce sobre mim Oh, desce sobre mim O teu santo Espírito E de mãos levantadas Quero te receber Oh, desce sobre mim A unção do teu poder Desce sobre mim Desce sobre mim Espírito de Deus Desce sobre mim Espírito de Deus Espírito de Deus Desce sobre mim Desce sobre mim Espírito de Deus Desce sobre mim Desce sobre mim Desce sobre mim Aqueça este corpo Com o olho da unção Eu quero ser fugido Oh, desce sobre mim O teu santo Espírito E de mãos levantadas Quero te receber Oh, desce sobre mim A unção do teu poder Desce sobre mim Espírito de Deus Desce sobre Ti Desce sobre mim Desce sobre mim Oh, desce como fogo Desce sobre mim Aqueça este corpo Desce sobre mim Aqueça este corpo, desce sobre mim Breve vem o rei, descendo lá do céu Vem nos buscar, para morar na glória que ele prometeu Se prepara irmão, ele não tem destinação Quem for fiel a ele, aqui não ficará Com ele no céu a vida é boa Não é como aquilo, não tem mistura É o paraíso onde vamos morar Vem ter pecado, Deus perdoa Aproveite amigo, não fique à toa Pois breve daqui, vamos viajar Breve vem o rei, descendo lá do céu Vem nos buscar, para morar na glória que ele prometeu Se prepara irmão, ele não tem destinação Quem for fiel a ele, aqui não ficará Com ele no céu a vida é boa Não é como aquilo, não tem mistura É o paraíso onde vamos morar Quem tem pecado, Deus perdoa Aproveite amigo, não fique à toa Pois breve daqui, vamos viajar Com ele no céu a vida é boa Não é como aquilo, não tem mistura É o paraíso onde vamos morar Quem tem pecado, Deus perdoa Aproveite amigo, não fique à toa Pois breve daqui, vamos viajar Breve vem o rei PODEROSO SOBRE O PODEROSO SOBRE O PODEROSO O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE A TERRA É O SEU NOME PODEROSO SOBRE A TERRA É O SEU NOME Antes que tudo existisse Ele ergueu sua voz PODEROSO SOBRE O PODEROSO SOBRE O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE O PODEROSO SOBRE O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU É O SEU NOME PODEROSO SOBRE O CÉU 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 NOME PODEROSO SOBRE PODEROSO SOBRE O CÉU NOME 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 Pois minha amada foi comprada com o sangue Que eu derramei na cruz Que eu derramei na cruz Que eu derramei na cruz Na cruz Somos jovens de Cristo Nada temos que temer Pois quem está em nossa frente É o rei que tem muito poder Somos jardins floridos E regados com águas do altar Se queres vir também Serás como manancial Cujas águas Nunca hão de faltar E o nosso jardineiro É o Espírito Santo Ele é quem cuida de nós com os anjos Somos canteiros brilhantes do altar E o nosso jardineiro É o Espírito Santo Ele é quem cuida de nós sem cessar Somos manancial Cujas águas Nunca hão de faltar Somos jovens valentes Temos prazer de lutar Onde o mestre nos manda Onde o mestre nos manda Temos razão de falar Somos rosas de Cristo Temos perfume que aqui não há E na Nova Jerusalém Este perfume Para sempre haverá E o nosso jardineiro É o Espírito Santo Ele é quem cuida de nós com os anjos Somos canteiros brilhantes do altar E o nosso jardineiro É o Espírito Santo Ele é quem cuida de nós sem cessar Somos manancial Cujas águas Nunca hão de faltar E o nosso jardineiro O que eu pide de nós com os anjos